Super Trânsito Super Trânsito Muito bom dia a todo mundo, uma ótima quarta-feira em que o sol volta a brilhar na região da Serra Gaúcha. Farroupilha amanhece com 14 graus e trânsito bastante intenso no início dessa manhã. Os principais pontos de movimentação, a RS-122, pra quem vem e vai de Caxias do Sul, e também a 453 pra quem se dirige a Bento Gonçalves. Muito movimento também na RS-122, pra quem vai a Porto Alegre, região metropolitana, na Serra entre Nova Milano e São Vendelino. Apesar do movimento, não são registrados acidentes e também não há pontos de bloqueio. Para o Super Trânsito, Cristiano Lemos. Temperatura em 12 graus e trânsito fluindo normalmente nas principais vias do município de Bento Gonçalves. Já nas rodovias que cercam o Bento, com a BR-470, não temos registros de acidentes graves ou bloqueios nas últimas horas. Assim como a RS-444, que vai em direção do barratom para Farroupilha, não temos registros de acidentes graves ou bloqueios, e também sem pontos fixos de lentidão. Para o Super Trânsito, Lemos Asevera. Muito bom dia! Em Porto Alegre o trânsito é intenso, principalmente por causa da neblina, que nós podemos observar aqui no fundo. Eu estou no aeroporto nacional Salgado Filho, que no momento opera normalmente, com tranquilidade nos voos de chegada e também de partida. Atenção para quem é Porto Alegre nesse momento, a Avenida Independência, tem obras na pista, e também a nova faixa de ônibus, que vai pela Avenida Independência e também pela Mostardeiros, o que faz com que a Avenida de Vias de 3 fique apenas com duas vias. Para o Super Trânsito, Arthur Cipriani. Tempo ensolarado na cidade de Garibaldi, temperatura na marca dos 13 graus da manhã desta quarta-feira, e o trânsito segue com bastante intensidade nas principais rodovias que cortam o perímetro da cidade de Carlos Barbosa e também em Garibaldi. Damos ênfase ao trânsito na BR-470, local onde estamos. O trânsito é bastante intenso, no entanto, fluindo dentro da normalidade, sem pontos de bloqueio ou acidentes graves nas últimas horas. Perímetro urbano de Garibaldi, Carlos Barbosa, fluindo dentro da normalidade, sem nenhuma ocorrência em atendimento. Para o Super Trânsito, Felipe Vicari. Manhã de quarta-feira, encelorada, fazendo 13 graus em Caxias do Sul. O trânsito já é bastante intenso nas principais vias que ligam ao centro da cidade. Aqui na Mateo Janela, nas proximidades da Casa de Pedra, é um dos exemplos, mas o trânsito ainda afluindo uma maior normalidade, sem pontos de congestionamento. Onde o motorista vai encontrar o maior ponto de lentidão, é nas proximidades da EPI Floresta, quase no entroncamento com a rótula Nelson Bazei, para quem se dirige principalmente para a Perimetral Norte. Já no sentido oposto, quem vai em sentido a Perimetral Sul, vai encontrar um trânsito um pouco mais tranquilo. Também na área central de Caxias, o trânsito começa a ficar bastante intenso, principalmente nas proximidades das instituições de ensino. Para o Super Trânsito, Ricardo Gatelli. Obrigado.